popular. Steve ficou particularmente excitado em filmar uma perigosa perseguição de carro que levava ao ponto culminante do filme. Ele mesmo fez o filme. Esta cena de perseguição fez o maior sucesso no filme. Quando estreou em outubro de 68, o Bullet se tornou um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, o coadjuvante Robert Vogt. Enquanto filmava Bullet, pensava fazer um filme de corrida. Agora que tinha uma produtora, tinha condições de realizar o sonho. O filme chamado Le Mans tinha como cenário a corrida anual da França, com pilotos de verdade, incluindo Steve. Dos filmes que participou, Le Mans foi a produção mais cara. Ele contratou 52 pilotos de corrida, equipes dos Estados Unidos e da França, e centenas de figurantes para cenas com multidão. Para dirigir o filme, Steve contratou John Sturgs, diretor que fez de Steve um máster nos filmes The Magnificent Seven e The Great Escape. Em junho de 70, Steve começou as filmagens na França sem script. Ele insistia que John filmasse as provas dia após dia, o que custava muito caro. Enquanto isso, Steve continuava destruindo scripts escritos por três autores diferentes. Nenhum script era bom o suficiente para o tão sonhado filme. Quando não estava obcecado em fazer o filme perfeito, Steve estava envolvido com cocaína, maconha e sexo. Um dia, sentiu ciúme de seu assistente, Mario Escovitch. Ele olhou para mim e me acusou de ter sexo com os filhos para passar o verão. Steve disse à esposa que pretendia se encontrar com outras mulheres. Ele estava fazendo affaires aqui. Na mesma época em que Le Mans foi lançado em junho de 71, a empresa de Steve, Sola, foi obrigada a fechar. A vida pessoal não era diferente enquanto filmava a Le Mans completamente da vida de Steve. A principal questão a resolver era manter a população.